Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende pagamento de honorários em condenação relacionada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef. O ministro João Otávio de Noronha concedeu o pedido de tutela provisória da União para suspender o pagamento de honorários advocatícios em condenação envolvendo o Fundef. A União foi condenada a pagar as diferenças referentes ao valor mínimo anual por aluno em benefício do município de Uauá, na Bahia. Na fase de cumprimento da sentença, a primeira instância negou o pedido do Escritório de Advocacia para distinguir os honorários contratuais do valor da execução, considerando que os recursos do Fundef são constitucionalmente destinados à educação. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que o valor da condenação fosse desmembrado, com base na lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. A União alegou que a jurisprudência do STJ fixou a impossibilidade de distinção de valores a título de honorários advocatícios contratuais das condenações relativas ao Fundef. Argumentou ainda que seria vedada a utilização dos recursos do fundo em despesa que não fosse a manutenção e o desenvolvimento da educação básica, ao contrário do que entendeu o TRF1. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, acatou os argumentos apresentados pela União, com base na jurisprudência do Tribunal, e suspendeu o pagamento dos honorários até o julgamento do recurso pela primeira turma.